Salve a Jurema Sagrada, Saravão Angico, salve a Jucá, Jurema com Axé, salve as senhoras mestras na Jurema. Não, não vou mais chorar, não vou mais sofrer, não vou mais viver, pensando em você. Não, não vou mais chorar, não vou mais sofrer, não vou mais viver, pensando em você. Vou procurar outro amor, chega de tanta dor, chega de tanto sofrer. Um dia, você vai me procurar, que pena, você vai me encontrar. Aí você vai perceber, que na minha vida não tem espaço pra você. Não, não vou mais chorar, não vou mais sofrer, não vou mais viver, pensando em você. Vou procurar outro amor, chega de tanta dor, chega de tanto sofrer. Um dia, você vai me procurar, que pena, você vai me encontrar. Aí você vai perceber, que na minha vida não tem espaço pra você. Aí você vai perceber, que na minha vida não tem espaço pra você. Salve as senhoras mestras, salve a Jurema Sagrada, Jurema com Axé.